Fala galera, JJJJJJJ! o JoeJack mais uma vez Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a afinação de oitavas Mas não vou falar sobre exatamente a afinação de oitava Porque só tem uns 50 milhões de vídeos no Richard Como afinar oitava Não vou falar sobre como afinar oitava Eu vou falar o seguinte Um colega nosso, o Yoda, disse que ele não estava conseguindo afinar as oitavas dele. Então eu vou listar aqui nesse vídeo por que alguém pode estar não conseguindo afinar as oitavas. Quais são os problemas que podem acontecer aí no braço, nas cordas e tal, que podem levar a uma guitarra não afinar, não conseguir afinar as oitavas. Vamos lá, primeira coisa, corda, corda velha, corda velha não afina mesmo, tá? A corda velha perde a integridade ao longo dela, perde a estrutura, perde o... Enfim, sofre alteração na estrutura, sofre alteração na integridade, sofre alteração na densidade linear dela, sei lá, e acaba que fica inafinável mesmo. Então se a corda for velha, troca de corda porque você não vai conseguir mesmo. Ou se você conseguir afinar, às vezes fica afinado em um ponto, fica desafinado em outro. Então, corda velha é atraso de vida, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto que pode estar te impedindo aí de você afinar as oitavas, às vezes o braço, ele é mal dimensionado no que diz respeito à colocação dos trastes. Trastes. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A guitarra, ela tem esse problema porque os trastes, naturalmente, eles já não afinam 100%, tá? Isso tem a ver com o instrumento temperado, não vou falar disso agora, esse assunto para outro vídeo. Basta o seguinte, os trastes de uma guitarra, eles são uma aproximação da posição que seria correta. Se você tivesse um traste, para fazer uma afinação correta, vamos dizer assim, 100% a nível microscópico aqui das notas, você teria que ter uns trastes todos tortos aqui porque cada corda seria mais ou menos para lá ou para cá, tá? Mas não é isso que eu estou falando, tá? A aproximação de um braço bem feito, ele é bem razoável. Então, por isso que você consegue tocar a guitarra, senão você não conseguiria, né? Ia ficar tudo desafinado o tempo todo. O que acontece é que alguns braços, essa distância aqui, é mal calculada e aí leva a problemas sérios de afinação. Às vezes você até consegue afinar aqui certinho, mas quando você toca, por exemplo, aqui, não vai dar o lá. Quer dizer, dá um lá, mas dá um lá desafinado, ou mais para cima ou mais para baixo do que deveria ser esse lá aqui. Então, o segundo motivo é esse, tá? Mal posicionamento dos trastes. Aí é um defeito de construção, não há o que fazer, tá? Se você pegar um braço que tem defeito de construção, aí não tem jeito, tem que trocar o braço. Se for uma guitarra que consiga trocar o braço, não é como essa. Se for uma guitarra de braço colado, lamento profundamente. Bom, terceiro motivo que pode levar a você não conseguir afinar direito as oitavas, cordas muito altas. Isso parece meio estranho, mas é o seguinte, se a corda estiver muito alta, quando você aperta a corda em uma casa ou outra, o ângulo que ela descreve com relação a esse ponto aqui e esse ponto aqui, que são os pontos de apoio da corda, onde você vai tocar, pode ser que o ângulo seja tão grande que meio que atrapalhe a afinação geral da guitarra. Isso aí é um caso extremo, teria que ser um treco bem alto aqui para atrapalhar isso. Um quarto motivo que poderia eventualmente atrapalhar é o posicionamento do nut. Eu falei do posicionamento dos trastes, mas o posicionamento do nut é fundamental. Porque é o seguinte, às vezes você está colocando um nut que não é, vamos dizer assim, do tamanho correto para o buraco aqui. Por exemplo, vamos supor que você tivesse um buraco aqui muito grosso, muito largo, e aí você pega e bota um nut normal, tá? O que acontece? Ele vai ficar com uma espécie de meio bamba aqui, né? E aí você vai e bota um calço ou aqui ou aqui. Se você botar o calço aqui na frente, para o treco não cair, você vai fazer com que a corda comece um pouco mais para trás. E aí vai afetar toda a afinação no braço inteiro. Então você tem que, se esse for o caso, você tem que colocar o nut mais para frente possível, encaixado aqui na borda, de onde deveria realmente sair a corda, né? E aí você bota o calço pelo lado de trás, tá? Isso também é um caso extremo, mas é bom falar. Outra coisa que pode influir é se você tiver montado a guitarra, tá? E não tomou cuidado com as distâncias daqui até aqui, tem que ser igual a daqui até aqui, tá? Então se o seu braço tem, como esse aqui, 25 polegadas e meia, que é o padrão de telecaster, estratocaster, padrão fender, né? Não todas as fenders, mas enfim, telestrato. Então você tem que ter 25,5 em média, tá? Obviamente aqui tá... vocês sabem que isso aqui é desnivelado, né? Mas você tem que ter mais ou menos 25 polegadas e meia daqui até aqui. O que significa que na casa 12, você tem que ter nesse traste aqui a metade de 25,5, ou seja, 12,75 polegadas, tá? 12,75 polegadas. Ou 12,3,4 se você preferir. Isso pra que você tenha o braço afinável, tá? Se você colocar, por exemplo, um braço do mundo Gibson, né? 24,3 quartos. Nessa, não vai nem encaixar, mas supondo que encaixasse, né? Se eu colocasse um braço Lespo ou SG aqui, ele ia acabar, não aqui, ele ia acabar, tipo, sei lá, aqui, tá? O que ia mudar toda a formatação das casas e muito provavelmente não ia afinar, porque a distância da 12ª casa até o fim dele não ia ser a mesma distância da 12ª casa até os carrinhos. Então, essa medida é fundamental. Se você trocou o braço da sua guitarra e ela passou a não afinar a partir daí, é uma possibilidade, tá? De repente você colocou um braço que tem um tamanho menor ou maior do que deveria ser o original, tá? Então, nesses casos, você tem que ajustar isso aqui. Às vezes dá, tá? Pra chegar mais pra trás, mais pra frente, dependendo, né? Mas às vezes não dá. Às vezes o curso do negócio acaba e você não tem mais parafuso aqui pra chegar pra frente e chegar pra trás. Então, você tem que pegar a ponte inteira e chegar pra frente ou pra trás. Bom, esses são os motivos aí que eu encontro, né? Que eu encontrei pra que o nosso amigo Yoda não esteja conseguindo afinar a guitarra dele. Não tô conseguindo me lembrar de mais nenhuma possibilidade. Mas se por acaso algum de vocês lembrar de mais alguma coisa que possa atrapalhar a afinação das oitavas aí, coloque aí nos comentários. E eu falarei sobre isso também e darei os devidos créditos, ok? Por enquanto é isso. Até a próxima, galera!